A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui a Nova Iorque na madrugada desta terça-feira e ainda agora de manhã, ela faz um discurso na Cúpula do Clima, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ele convidou lideranças políticas do setor privado e da sociedade civil e pediu que eles apresentem ações que possam contribuir para a redução das emissões de gases. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também participa das discussões na Cúpula. O secretário-geral convocou e estabeleceu para 2015 a chamada Agenda Pós-2015, que concilia os desafios do mundo em torno do desenvolvimento sustentável. E nisso, nós temos um resultado da conferência Rio Mais 20 no Brasil, foi estabelecida uma agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável, objetivos desses que foram apresentados à Assembleia Geral e que a partir desse, agora, nós vamos consolidar esses objetivos ODSs e trabalharemos no próximo ano em relação ao seu formato, escolhendo quais são os objetivos, que vão dialogar com os objetivos de desenvolvimento milênio, quer dizer, vai haver uma transição do milênio para desenvolvimento sustentável, que são os novos objetivos globalmente aceitos por todos os países. Esse painel de alto nível é um painel que eu tive a honra de ser convidada pelo secretário-geral de fazer parte e é ele que está exatamente recomendando as novas bases de uma agenda de desenvolvimento sustentável para o planeta nesse século. Então, esse painel hoje se reúne para assinar uma declaração, nós vamos divulgar uma declaração dos membros, reforçando a necessidade da agenda de desenvolvimento sustentável e reforçando a necessidade de integração de desenvolvimento sustentável e o debate sobre a mudança do clima. Então, tendo como carro central a erradicação da pobreza no mundo e também a questão da produção de alimentos e geração de energias renováveis. Então, nós estamos fazendo uma convergência de pautas, de liderança e pondo fogo também na questão do consumo, do consumo sustentável. Isso é uma agenda extremamente estratégica para a ONU e uma agenda estratégica para o planeta. A partir daí, nós estaremos com as novas bases de debate e de convergência de ações de todos os países em torno de desenvolvimento sustentável, tendo como orientação os objetivos de desenvolvimento sustentável.